Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de Teoria da Arquitetura e do Design. Nesta unidade aprenderemos sobre teóricos que definiram os traços da arquitetura utilizados até hoje. Prepare para conhecer nomes que contribuíram com suas teorias para a arquitetura, principalmente no estilo da era modernista, pós-modernista e contemporâneo. A influência de cada um deles nos estilos de cada época e o que cada estilo recebeu agregando os valores. Conhecerá o nome do teórico que, além de contribuir com suas ideias e conceitos, é um dos formadores da grande e primeira escola de arte, a Bauhaus. É importante observar que alguns nomes são tão referenciados que receberam o maior prêmio de arquitetura Pritzker. Parece pouca coisa, mas não é. O resumo do que vemos nessa unidade dará uma base para que suas pesquisas possam se estender. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais! E depois... E depois... E depois... Obrigado.